Conheça este relógio de monitoramento de pressão arterial de frequência cardíaca. Aproveite e compre pelo site www.shopnbs.com.br ou peça pelo WhatsApp 11 4518 1244. Este relógio tem a tecnologia Touch com controle pelo toque na tela. Suporte Bluetooth 4.0, Android 4.4, mais iOS 8.4. A bateria dura em média 4 a 7 dias. Controla passos, calorias, queimadas e distância percorrida. Monitora a pressão cardíaca. Tem alarme e previsão do tempo. Calcula a perda de calorias em diferentes esportes. Recebe notificações dos seus principais aplicativos. Monitora o tempo e qualidade de sono. Vibração para lembrete de chamadas ou mensagens. É leve e resistente. E tem carregamento rápido. Adquira já o seu.